Foi! Nas nuvens Te vestir com a luz do sol Te beijar infinito Admirar as suas asas Anjo Venho voar só no meu céu Me pega no teu colo Que eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e coração Feito bola de um caldão Me desmancho por você Que bebê virou minha cabeça e coração Feito bola de um caldão Me desmancho por você Nas nuvens Te vestir com a luz do sol Te beijar infinito Admirar as suas asas Anjo Venho voar só no meu céu Me pega no teu colo Que eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e coração Feito bola de um caldão Me desmancho por você Virou minha cabeça e coração Feito bola de um caldão Me desmancho por você Eu vou te ver com a luz do sol Eu vou te ver com a luz do sol